Bom dia, querido irmão, querido irmão que nos acompanha aqui pela IPPTV, a sua TV missionária. Que bênção ter você aqui conosco. É um prazer sempre ter vocês aqui nos acompanhando, participando das nossas programações e aprendendo mais a palavra, né? E que você também seja uma pessoa que utilize desse conhecimento para transmitir para outros, né? Seja um missionário, compartilhe esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, familiares e que eles também possam ter acesso e aprender mais da palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui no programa Vida Devocional. Mais uma semana se iniciou ontem e que essa semana seja uma semana abençoadora em nossas vidas. Enquanto nós estivermos aqui fazendo o Devocional, deixe-me pedir oração e nós oraremos por ele ao final do programa, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5 e eu quero ler com os irmãos, irmãos, o versículo 9. Diz o seguinte o texto, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, estamos em mais uma bem-aventurança hoje, essa é a sétima bem-aventurança ensinada por Jesus Cristo, né? O nosso eterno e bom Deus, rei das nações e que nós possamos aqui trilhar nesse caminho, né? Nessa escadaria das bem-aventuranças e que possamos, em Deus, aprender e nos esmerar em conhecer das verdades de Deus, né? Irmãos, vamos orar e aí nós iniciaremos a nossa Devocional. Senhor, Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa manhã, muito obrigado por mais essa noite em paz que o Senhor nos deu. Eu venho te pedir, meu Deus, em especial por esse programa, por esse momento aqui de Devocional, de busca pelo conhecimento das suas verdades. Nos ajuda, meu Pai, a sermos cristãos melhores dia a dia, que possamos, meu Deus, entender, meu Deus, as bem-aventuranças e que possamos colocá-lo em prática, porque foi para isso que nós somos chamados. Que o nosso caráter, que as nossas atitudes, que o nosso coração seja moldado de acordo com a sua verdade, com a sua vontade, meu Pai, e que possamos glorificar a Ti dia a dia, fazendo, meu Pai, o Seu nome conhecido entre os que estão ao nosso redor. Nos ajuda, meu Pai, assim que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como nós podemos perceber a lógica do reino de Deus e olhando para essas oito bem-aventuranças, nós percebemos que a lógica do reino de Deus é completamente diferente da lógica humana. O nosso querido Jesus já começa aí, né, falando que os humildes terão como posse o reino dos céus, os humildes e espírito. mais que feliz é aquele que chora. E aí nós percebemos em toda a trajetória do livro de Marcos, de Mateus, essa realidade com relação à lógica do reino de Deus. E essa aberturança, em especial, sobre os pacificadores, nos ensina muito, nos ensina muito sobre quem é Deus e sobre o que Ele requer de nós, como seres humanos, como filhos dele aqui na Terra. Nós cremos, irmãos, que essas bem-aventuranças, de certo modo, é desafiador para as nossas vidas. Porque o nosso Deus não pode cobrar menos do que a sua santidade. Porque senão Ele seria conivente com o pecado. E essa frase tem que ficar muito latente em nossos corações. Nós temos um referencial de vida. Nós temos um alvo a ser alcançado. E esse alvo é o próprio Cristo. Esse alvo é Cristo Jesus nos ensinando a como andar, a caminhar aqui na Terra. E que nós não tiremos os nossos olhos e que fitemos os nossos olhos no alvo que é Cristo. E que possamos, dia a dia, nos esmerar em conhecer da verdade de Deus. Eu sei, irmãos, que quando nós olhamos as bem-aventuranças, principalmente, nós percebemos que é desafiador. E como é que nós podemos chegar no nível, por exemplo, de um pacificador? Como é que nós podemos chegar em um nível que nós somos mansos? Como é que nós podemos chegar em um nível que nós temos fome, sede e justiça e somos misericordiosos? Irmãos, isso é algo muito alto a ser alcançado. Mas essa é a aventura de viver a vida cristã. De buscar, dia a dia, ser melhor, ter mais esmero com a Palavra de Deus, ter mais comunhão com os outros. Nos preocupar de verdade uns com os outros e ter o outro como importante, como uma pessoa importante em nossas vidas. E hoje, irmãos, como disse, nós iremos falar sobre a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Lembre sempre que essas bem-aventuranças são para crente, são para salvos em Cristo. Porque ninguém consegue entender essas bem-aventuranças se não for pelo próprio Espírito. Nós não podemos viver essas bem-aventuranças se nós não fomos transformados interiormente no nosso coração, na nossa alma, no nosso Espírito. Nós, irmãos, devemos entender que essas verdades são para crentes. São para nós, para mim e para você. Nós colocarmos em prática no nosso dia. Craig Kinner vai dizer que as bem-aventuranças são bênçãos e as bênçãos delas são promessas do reino para os que vivem uma vida de arrependimento. Uma vida, irmãos, consciente da sua nova natureza em Cristo. Entender as bem-aventuranças e as bênçãos que elas nos apontam é entender que devemos viver uma vida em que a salvação adentrar o nosso coração. O conhecimento da verdade de Deus sobre a minha e a sua pessoa deve estar latente em nossos corações. A salvação em Cristo Jesus deve estar borbulhante na nossa vida, felizes, regozijados, entendendo que essas bênçãos são para nós, tomando posse dessas bênçãos nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, irmãos, vale ressaltar que ser bem-aventurado é ser afortunado, é ser feliz, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. As bem-aventuranças, irmãos, vêm para nos mostrar que somos mais que felizes aos olhos de Deus quando vivemos essas bem-aventuranças, como quando colocamos elas em prática na nossa vida, porque esse é o caráter do cristão que desemboca diretamente nas minhas atitudes, na minha vida prática, no meu dia a dia. Eu só sou sal da terra e só sou luz do mundo porque um dia eu fui salvo pelo sangue de Cristo, porque um dia ele me ensinou como deve ser as minhas atitudes e como a Bíblia, como a salvação molda os nossos corações para viver de acordo com a sua vontade. Irmãos, devemos levar em voga o que as bem-aventuranças têm para nos ensinar. Reverendo Arrival, escrevendo sobre as bem-aventuranças, vai falar que a felicidade não se baseia naquilo que a pessoa tem, mas naquilo que ela é. A felicidade reside no coração e é experimentada interiormente. A felicidade é prometida para todos os súditos do rei, do nosso rei Jesus. Não apenas para alguns iluminados, a felicidade é presente e futura. Pode ser desfrutada aqui e plenamente no futuro. Quando nós escutamos a palavra bem-aventurança, infelizmente o mundo nos ensina que ser feliz é ter algo, mas essas bem-aventuranças, a Bíblia vem nos ensinar que mais que feliz é aquilo que nós somos em Deus. Nós só temos felicidade plena quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, com o que Ele tem proporcionado através da Santa Palavra para as nossas vidas. Por isso, irmãos, que uma pessoa humilde, sem dinheiro, pode ser mais que feliz do que comparado a uma pessoa que tem todos os seus bens. Porque a felicidade plena em Deus tem a ver com a minha vida de intimidade com Deus, com o transformar, com o modelar da parte de Deus internamente no meu coração e no seu coração. Infelizmente, irmãos, hoje as pessoas dão mais valor a nós se nós temos algo para oferecer para elas. Mas a Bíblia vai nos ensinar que mais do que qualquer ouro e qualquer prata, rico é aquele que tem Deus. Rico é aquele que tem Jesus Cristo como o mais importante para a sua vida. Que possamos, irmãos, então entender essa bem-aventurança. Que possamos entender a felicidade plena, que a felicidade plena vem do próprio Jesus Cristo. Transformando e moldando a nossa vida e o nosso caráter. Trazendo mais para perto de Deus. Tendo mais intimidade com esse Deus. Mas, irmãos, o que podemos aprender com essa bem-aventurança, com a sétima bem-aventurança? Primeiro, paz com Deus. O verdadeiro pacificador, irmãos, está primeiramente em paz com Deus. Escute bem. O verdadeiro pacificador está primeiramente em paz com Deus. Mas e qual é a realidade hoje do homem sem Deus? E eu queria, irmãos, ressaltar aqui dois trechos bíblicos que apontam essa dura realidade do homem sem Deus. Primeiro é Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Esse trecho bíblico vem trazer a dura realidade do homem sem Deus. Primeiro diz o seguinte, o texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O texto vai dizer que o homem sem Deus é um homem morto espiritualmente. É um homem morto que não tem vontade mais. E se tem vontade, a sua vontade é para viver de acordo com os prazeres da sua própria carne, vivendo no curso, seguindo o curso desse mundo, seguindo os princípios do príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás. Irmãos, o homem sem Deus é um homem morto espiritualmente. O homem sem Deus é um homem que vive preso em seus prazeres carnais, vivendo de acordo com esse mundo, vivendo de acordo com o que ele tem para oferecer. O hedonismo, o prazer próprio, a vontade de pecar e pecar e pecar e pecar e pecar. Essa é a primeira realidade do homem sem Deus. Mas também, esse homem morto espiritualmente, e esse homem pecando ativamente contra Deus, se torna inimigo de Deus. E é isso que Romanos, Paulo escrevendo aos irmãos ali em Roma, vai dizer. Romanos 5, versículo 10, vai dizer o seguinte, olha. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, irmãos, a realidade do homem sem Deus. É porque ele é inimigo de Deus. Primeiro, ele está morto espiritualmente e pecando ativamente contra o próprio Deus. Segundo, ele é inimigo de Deus. Já parou para pensar, irmãos? A realidade do homem hoje, do mundo hoje. Guerras, rumores de guerras. Essa tensão que existe aí entre Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, China, União Europeia. A busca de guerra, guerra, guerra. Irmãos, isso é um reflexo de um coração que não tem paz com Deus. Este é um reflexo de um coração que não tem paz com Deus. Por isso que essa bem-aventurança vai ensinar que o verdadeiro pacificador tem, primeiramente, paz com Deus. E o último versículo que vai apontar essa dura realidade do homem sem Deus é que, além de morto espiritualmente, além de inimigo de Deus, versículo João 3, 36, vai dizer que, sobre este homem, que não entendeu a salvação em Cristo, paira e permanece a ira de Deus. Diz o versículo, Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas, sobre ele, permanece a ira de Deus. Irmãos, essa é a dura realidade do homem sem Deus. Primeiro, morto espiritualmente e pecando ativamente contra Deus. Segundo, inimigo de Deus. Agindo deliberadamente contra Ele. É um inimigo ativo. Terceiro, sobre esse homem e sobre essa mulher, paira a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Por isso, irmãos, que Spurgeon vai dizer que temos que ser, primeiramente, puros de coração, para, então, ser pacíficos. O que tem agido, irmãos, no nosso coração? Como está o nosso coração diante de Deus? Pare um pouco para pensar na sua vida. Porque Deus é um Deus de paz. Romanos 5.1 vai dizer que Deus é um Deus de paz. Em seu coração está uma guerra? Em seu coração está um ringue em que você está lutando contra você mesmo? Em que você, por estar lutando contra você mesmo, está lutando contra os outros? Deus é um Deus de paz. E o mesmo versículo que fala lá em Romanos 5.10, diz que agora, salvos em Cristo, nós somos amigos de Deus. Porque Deus veio trazer paz aos nossos corações. Aquele, irmãos, que tem paz com Deus foi justificado dos seus pecados. Deus o fez justo pelo poder transformador e remidor do sangue de Cristo Jesus. Jesus, temos paz com Deus, irmãos. Eu, você, os que foram salvos e que entenderam a mensagem do Evangelho, tem paz com Deus. Se você ainda não entendeu o Evangelho de Cristo, você está nessa dura realidade de morte espiritual. Há caminho direto para o inferno. Mas há paz em Deus. Há paz e consolo e transformação da parte de Deus. Compreenda o Evangelho, entenda o Evangelho de Cristo Jesus e se volte a Deus. Se volte a Cristo Jesus como um pecador miserável que precisa do perdão dele e ele dará o perdão. Irmãos, que nós possamos glorificar a Deus. Pois o próprio Cristo veio trazer a paz entre eu, entre nós, entre Deus e nós. Em suma, Jesus Cristo é o supremo pacificador. E que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, sendo um pacificador, levando paz, transmitindo boas novas aos que estão ao nosso redor. Somos agentes e boas notícias, irmãos. O que tem atrapalhado a nossa vida para que a gente não cumpra o chamado, o direcionamento da parte de Deus em relação a nossas vidas. Mas a segunda coisa que essa abertura vai nos ensinar, que além de paz com Deus, ele vai trazer paz uns com os outros. O pecado ocasionou, não apenas, irmãos, uma ruptura de relacionamento entre nós e Deus, mas também com os nossos semelhantes. E é por isso, irmãos, que nós vemos guerra, individualismo, hedonismo, dominação, disputas políticas. Eu sou melhor que você, você é melhor que eu. Irmãos, isso não vem da parte de Deus. Infelizmente, nós vemos irmãos hoje brigando por coisas secundárias da fé. Infelizmente, nós vemos irmãos hoje brigando por disputas políticas. Irmãos, o que é maior em nossas vidas é um partido político ou a nossa comunhão plena uns com os outros, porque Deus agiu para que nós pudéssemos ter comunhão. Famílias brigadas, pai e mãe brigado, irmãos brigados, família destruída, desunida, amigos de anos se distanciando porque crêem em A e crêem em B. Não é isso que Deus quer para nós. Quando Deus, através de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo aqui fala sobre essa bem-aventurança, Ele ensina que devemos ser pacificadores e não provocadores de guerra. Devemos agir em paz e pela paz, proclamando essa paz aos outros. E aqui nós vemos duas questões. Eu agir de forma ativa para que o meu ambiente de trabalho, para que a minha convivência familiar seja pacífica. Porque eu sou um agente de paz. Não sou um agente de guerra. Quantas e quantas pessoas problemáticas, trazendo confusão, guerra, nas famílias. Irmãos, não é isso que Deus quer para nós. Deus nos ensina a sermos unidos. O próprio Deus triuno nos ensina isso. Quem somos nós para irmos de encontro ao que Deus tem para nos ensinar, irmãos? Irmãos, o salvo em Cristo, se não é, busca ser humilde e não soberbo. Que trabalha para o benefício do reino e não o individualista. Que proclama a paz e não a guerra. Quem tem sido nós, diante de Deus e diante dos homens, quem tem sido nós? Como estamos agindo nesses pequenos anos, nesses poucos anos que estaremos aqui na Terra, que possamos, irmãos, ser um agente de paz. John Albert vai escrever, um pastor batista estadunizense, vai escrever o seguinte, não há trabalho mais semelhante ao de Deus a ser feito nesse mundo que promover a paz. Quer ser um agente transformador, seja o agente de paz. Promova a paz e não estimule a guerra. E por último, meus irmãos, aqui não menos importante, a recompensa que ser um pacificador vai trazer. Primeiro, a própria felicidade plena em Deus. Essa é uma questão importante, nós percebemos aqui, olha, porque os pacificadores, eles são mais que felizes, eles são abençoados por Deus, porque são pacificadores. A própria felicidade está trilhando o caminho que Deus propôs para a sua vida. Essa é uma recompensa do pacificador. Mas também não apenas isso, o texto vai concluir aí, porque serão chamados filhos de Deus. Primeira questão aqui, a nova filiação. Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles não apenas são criaturas de Deus, mas agora eles são filhos de Deus. Irmãos, nós somos filhos do Rei, filho do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Nós, irmãos, estamos entrelaçados aqui, irmãos, uns com os outros, porque o nosso Pai Celestial vem e cuida de nós. Irmãos, não deixem que essa recompensa importante ofusque, seja ofuscada nos nossos olhos, que possamos ser felizes, alegres, porque agora fazemos parte da família de Deus. Você tem sido grato, irmãos, à salvação que Deus nos proporcionou, nos trazendo perto dele, e agora somos filiação dele? Somos filhos de Deus? Segunda coisa que essa recompensa nos ensina que além da nossa filiação em Deus, nós agora temos um novo propósito, ser um pacificador. Agora, irmãos, temos uma nova conduta, nós olhamos isso em Pedro. Pedro, a atitude dele antes da conversão, briguento, não pensava nas consequências das suas ações, e agora nós vemos Pedro transformado sendo agente de paz, levando a paz aos outros. E a paz aos outros é o próprio Cristo Jesus na vida deles. Irmãos, a nós foi confiada a responsabilidade do Ministério de Reconciliação. Um reconciliador é alguém que leva a paz, que leva a paz a ambientes tortuosos, a ambientes que estão em guerra, que leva a paz aos corações abatidos, que leva a paz aos corações corrompidos pelo pecado. Nós somos agentes de paz, proclamadores do reino. E que possamos, irmãos, viver dessa forma. É impactante uma frase do Charles Spurgeon, que mais uma oração que eu vou concluir a nossa devocional hoje com ela. Senhor, conceda-nos graça para chegar a essa sétima bem-aventurança. Purifica nossas mentes para que possamos ser primeiramente puros, depois pacíficos. E fortifica nossas almas para que nosso caráter pacífico não nos conduza ao espanto e ao desespero quando sejamos perseguidos por tua causa entre os homens. Irmãos, que nós possamos fazer essa oração. Deus, purifica meu coração. Deus, que eu possa ter graça aos seus olhos para viver essa bem-aventurança. e que as nossas mentes sejam purificadas para que possamos ter o coração purificado e ser agentes pacíficos de boas notícias da salvação. Amém? Muito obrigado pela Kendall, Irene, Jorge, Dalimar, Raimundo, Willace, Hillace, né? Creuziane, Valdisson, Alexandra, Jacir, Maria da Conceição, Meireles aqui está conosco, Carlos Eduardo, Selma, Marisa Soares, Nina. Gente, muito obrigado pela participação de todos. João, Facim, Alda, Cleide. Muito obrigado mesmo, irmãos, pela participação de todos vocês. E nós vamos orar aqui por todos os pedidos aqui postos. Tá bom? Senhor Deus, Eterno Pai, muito obrigado por esse momento de que o Senhor nos separou. Que nós possamos, meu Deus, ser agentes de boas notícias. Que nós possamos ser agentes pacificadores, meu Pai. Que nosso coração agora em paz contigo possa ser agente de boas notícias para que levemos paz aos outros. Que não venhamos a agir com guerra nas nossas famílias, nas nossas rodas de amigo, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos da igreja, mas que antes possamos ter a vida em comum com os outros. Nos ajuda, meu Pai, a ser agentes de paz. Nos ajuda, meu Pai, a levar a paz aos que estão aflitos, aos que estão com corações torturados pelos pecados que eles cometem. As pessoas que não têm mais propósito para a vida, que nós possamos ser agentes de paz para essas pessoas também, meu Deus. Meu Deus, as pessoas que andam em guerra, pessoas que têm gênio difícil, que nós possamos ser agentes de paz. Que possamos suportar, meu Pai, uns aos outros em amor e que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Peço pelos pedidos aqui postos, que o Senhor venha colocar na mão, que o Senhor venha agir poderosamente em cada pedido e que se for da Sua vontade, que se cumpra para o louvor da Sua glória. Prepare-se dia para que nós possamos viver, meu Pai, de acordo com a Sua vontade, nos dar força, vigor, para que possamos proclamar o Seu Evangelho em todas as circunstâncias, independente de quais são. Nos ajuda, nos fortaleça. É assim que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus continue dando graça, abençoando, agindo poderosamente na vida de cada um. Tchau, tchau. Tchau, tchau.